Eu acho que a gente tem que fazer uma coisa mais diferente Aproveitar que a gente tá aqui só a gente entre nós Topo Todo mundo topo? Eu topo A gente tá pelado na ilha O quê? Meu Deus! Alec! A gente topou Meu Deus, gente E agora a Thay tem que tirar a parte de cima Tá aberta um pouquinho Eita Eita Meu Deus, gente Soco E no vídeo de hoje nós vamos fazer um Passeio de Lancha E quem tá animado? Mas antes, se você não é inscrito no canal Não se esqueça de se inscrever Deixar o seu like, seu comentário E também compartilhar com seus amigos nos grupos, né galera? Então bora pra lancha que tá esperando! Galera, chegamos aqui na primeira ilha E é a ilha do Tamaduá Tamaduá Ô, bicha burra Calma, calma Então fala aí, bonitão Tamanduá Tamanduá Pronto, galera E só pra lembrar vocês É a primeira vez que eu ando de lancha Eeeeeee Vamos jogar rabarica no pai Não, joga ela Joga ela Eu já tô ficando enjoada Me dá aí um remédio em produção, pelo amor de Deus Que remédio? Você não tem remédio demais Remédio que não tem remédio não E aí ele é grande Mostra aí, produção Eita Eita Como é bonito Deve ter onça, cobra, tamanduá Eu gosto de cobra Eu gosto de cobra De nada, eu gosto de cobra Ai, cancela Cancela essa menina Gente, é o seguinte Eu ouvi falar que aqui tem uns golfinhos Golfinho Tem, golfinho Mas a gente pode fazer um vídeo nadando com golfinho Ai, eu quero Eu gosto de golfinho Olha ali, acho que passou um olimpé Ô, Thay, vê se tu acha um golfinho ali, botucou de rosa É, tem mesmo Olha ali ó, pulou ali ó Tem mesmo Olha lá Tem ali atrás, ó Pra você ficar em pé dá pra ver melhor Dá pra ver Fique em pé Ali ó, ali na frente Ali ó Vem pra cama tu vê Caraca Aí o golfinho aí, ó Aí o golfinho Não é só bala não Não é só bala, não Não é só bala, não é só uma vidas Vai lá Tchau Tchau, adeus Vamos deixar vocês aí Acelera, seu Zé Parecendo dois baiacu na água Misericórdia Eita, como grava Que agora eu vou dar um pulo no fundão, olha isso No fundão, vai bater na panela Vai bater na panela Tá muito fundo, gente Um Gente, tô com medo Meu Deus, olha as costas Caraca, eu não sei nada Nossa, eu me cagando, onde que bate? Gente, eu tô com muito frio, cara Que que é isso? Baiacu Olha o baiacu aqui, gente Olha, filma a sereia O baiacu, que sereia? Biseia Biseia A sereia toda torta A sereia toda torta Tá parecendo um eu marinho Ó, olha como é que se nada Uma sereia, uma sereia nadando, sério Vai, rapaziada Eita, como joga Toda torta lá Eita, como a gente vai nadar rápido Olha Eu que vou nadar e eu vou mostrando vocês Gente, o cara falou que aqui tem uns largados que é do tamanho de um jacaré Se um bicho aparece desse aqui, eu subo numa árvore desse e nunca mais deixo É o primeiro que nem sei subir em árvore É o primeiro que nem sei subir em árvore Aí eu encontro uma cobra do nada Ele tá ali, ele entrou Ele entrou, juro por Deus Juro? Aham Ó, o rabão dele desse tamanho Só o rabo Para, 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 para Sério? Tu viu, Alec? Vai, passa correndo, passa correndo Passa correndo, passa correndo Pega Para, para, para Juro, eu vi Olha um lago, uma... Uma... Da Parada Um lago ornamental Da Parada Vamos nadar O lago ornamental Tá passando mesmo É verdade mesmo que vocês falaram do ornato Esse é Juliana Gente, não foi combinado A gente... Meu Deus Ele vai fazer uma brincadeira Olha que me carrega O quê? Vem, amor Eu não, venho até aqui Gente, a Juliana é uma péssima guia turística Olha isso Ela leva a gente pro meio do mato Que não tem nem caminho, meu Deus Não tem caminho, gente Me sigam que eu sou o transforme Aí o outro vai pra onde? Vai pra lá É Vamos ter, ó Vamos ter que voltar, né, galera Galera, confia em mim Lá na frente tem uma entradinha Quem aí confia no Richard? Eu não Eu que não Gente, eu Eu pego assim nos animais Eu como lagarta Que? É sério Eu ando igual eles, ó Eu sou a Maria na rua Eu acho que a gente tem que fazer uma coisa mais diferente O quê? Aproveitar que a gente tá aqui só a gente entre nós Sei lá, fazer uma coisa diferente Que a gente nunca fez mais Que coisa? Fala logo Meu Deus O que vocês acham de fazer uma coisa diferente? Nada disso, parei Todo mundo topa? Não É o quê? Todo mundo tem que topar Eu topo Topo? Eu topo Fica pelado assim, ó A gente tá fazendo nada de bobeira Vai Ótimo Gente, eu tenho muita vergonha Vamos Vocês vão mostrar isso mesmo? Vamos mostrar Concordaram? Vamos tirar Tô com vergonha Se você tirar meu amigo, te dar um beijo Gente, eu tô com muita vergonha Tô com muita vergonha Tô com muita vergonha Tirei, tirei, tirei Tirei, tirei A punta branca Ei, eu não vou ver Eu não vou ver E agora é a vez de quem, hein? Da Thay Bora, galera Bora ficar todo mundo pelado Ai, que vergonha Ah, meu Deus Tá todo mundo pelado Ah, isso Tava Meu Deus, gente Olha aqui E agora, Thay, tem que tirar a parte de cima? Eita Sim, Thay Não olha Meu Deus do céu Sobe aqui um pouquinho Eita Eita Meu Deus, gente Socorro Tirou, gente Ela tirou E agora, ela está pelada Pelada Meu Deus, meu Deus Os dois estão peladão Já foi todo mundo, né? Agora é eu Meu Deus, Robson O que foi? Você vai ser peladão? Meu Deus Porque é bonito ter que se mostrar mesmo O que? Pois eu vou tirar o meu agora Tira 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 Meu Deus, Juliana Que vergonha Mãe, a mãe tá assistindo meu vídeo Mãe, isso aqui é O que eu falo pra minha mãe? Ela já viu quando você nasceu É conteúdo É conteúdo Mãe, é conteúdo É, a internet é assim nos dias de hoje É 3 2 1 Meu Deus Meu Deus Meu Deus Pai, isso aí O que é isso? O que é isso? Vai ficar olhando? Vai deixar ela olhar pro seu macho desse jeito? Eu olho, olho Juliana Nossa, que isso Socorro, gente Socorro Como é, Mariana? Para Vamos comparar nossos peitos também Não, não quero comparar não, faz Vou fazer em final par Se eu ganhar, vocês tiram a mão Mas tem que jogar com as duas mãos assim, vai? Não é com o meu irmão não É só com o meu irmão É, mas eu quero com a do meu irmão Deixa eu ir Impopá Tem seu pai, eu ganhei Vai ter que tirar Qual o peito que você quer fazer? Os dois Os dois 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 Quer trocar de namorada? Pode ser Não, esse é o pior vídeo Se minha mãe vier esse vídeo, minha mãe vai me matar Mãe Mãe, é conteúdo Mãe, é conteúdo mesmo, tá bom? Eu tô recebendo uns 25 mil reais com esse vídeo Por hora Por hora Então é isso aí mãe, desculpa Por hora Vídeo 10 minutos 1 real Então galera, o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Mas calma, calma E se a gente finalizasse o vídeo indo pra praia pelado? Mas calma, calma Praia de notícias Antes da gente dar aquele mergulho pelado Deixa o like, se inscreve no canal Não esqueçam de ativar as notificações E é isso Um abraço Tchau Eu acho que a gente tinha que fazer uma coisa mais diferente Aproveitar que a gente tá aqui só a gente entre nós Topo Todo mundo topa? A gente faz pelado na ilha O quê? Meu Deus! Alec A gente não tava Meu Deus, gente Alec E agora a Thay tem que tirar a parte de cima Tô aberta um pouquinho Eita Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Meu Deus, gente Socorro Música